Ter o nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito é o terror para muita gente. Sinal que está devendo e o nome bloqueado para novas compras. Mas até pouco tempo, consumidores eram pegos de surpresa com alguma irregularidade que muitas vezes nem sabiam. Mas hoje, por lei, isso não pode acontecer e o aviso é feito até por e-mail. Já se foi o tempo em que para saber se você tinha o nome inscrito no SPC era preciso se deslocar até uma agência de atendimento. O processo de inclusão de devedores no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito em Goiás agora conta com o serviço de notificação por e-mail. A medida surgiu com a nova lei sancionada pelo governo de Goiás em outubro do ano passado que dá mais clareza às dívidas inscritas no Serasa e SPC. Uma vez que foi aprovada a lei, o nosso trabalho foi no sentido de orientar os empresários os lojistas para que no momento do cadastro eles também coletassem o e-mail. Para o caso de inadimplência, eles poderem também usar essa opção de notificação. Por lei, nenhum consumidor pode ter o nome incluído em cadastros, banco de dados, fichas ou registros de inadimplentes sem que haja uma comunicação prévia. O modelo anterior, ele dava brechas para muitas falhas. A falha na entrega, muitas vezes já foram notificados, por exemplo, de achar malotes de notificação em bueiros, já fomos notificados de locais onde o correio não tem cobertura, ou até mesmo o próprio consumidor mudou de endereço. Segundo o SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o Brasil fechou dezembro de 2017 com 60 milhões e 200 mil pessoas com alguma conta em atraso ou restrições no CPF para contratar créditos. Isso representa 39,6% da população entre 18 e 95 anos. E o consumidor deve ficar atento aos protocolos de segurança oficiais da notificação eletrônica, tomando cuidado com os e-mails falsos. Ele passa pela validação da entrega dos e-mails, ele passa pelo PNDE, passa pelo relógio digital. Então, tem tudo que você pensar em formas de segurança para garantir essa entrega, para garantir a veracidade e a entrega desse processo, elas foram adotadas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.